Certo, cola pra cá, Tubarão! Cola pra cá, que lua! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar merda, vai dar merda, o que é o que? Vai dar, vai! Vai dar, vai! Vai dar, vai! Todas as nossas primeiras voltas são quatro rimas e as demais são críticas Agora é a guerra da vai, eu quero saber qual lado é o que vai virar Quero ver geral com a mão pra cima, mano. Levanta as duas mãos pro alto, mano. É a final, certo? Daí, camarote, joga a mão pra cima, mano. O campeão tá no festival Sons de Rua. Levanta as duas mãos pro alto. Olha, é a bela de vibe. É o lado esquerdo, com o lado direito, com o centro. Então o Iberio vai levantar a mão. Vai levantar a mão. Eu disse, vai levantar a mão. Vai levantar a mão. E é o lado esquerdo. Vai levantar a mão. Por quê? Vai levantar a mão. Eu disse, vai levantar a mão. Eu disse, vai levantar a mão. MC escapulou. Quase, mano, escapulou. De ser batal. De ser batal. Porque tem dois MC numa situação. De ser batal. De ser batal. E vem o papapá. Ei, papapá. Ei, papapá. Ei, ei, ei. Vai levantar a mão. E vem o papapá. Ei, papapá. E vem o papapá. Ei, 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 ei. Tudo antes de edição das ruas. Eu quero ter o tomo das ruas. Aqui a gente tá numa final. Eu quero o verso do pau da tua boca. Só que caso ao contrário. Eu sou um trailer. Faço história como killer. Você quer que eu rima um sério? Que lua. Então você pede ao serial killer. Porque agora é uma grande final. Nada que me interfere. É como uma roda de carro te atropelando. Foda-o do que a dele. Você tá ligado que eu trago uma rima. Daquela foda que tua uma fere. O fato de eu ter matado muita aula. Na escola foi um assassino mais de série. Não, tá ligado, né, meu mano? Que agora eu mando a poesia. Na escola eu matava a aula. Mas nunca mataram minha sabedoria. Tá ligado que é desse jeito? Mano, eu nem tô ligando um pacote ao seu vulgo. Você é tipo tubarão. Mas se o mar é gigante, mano. Eu nado com pulpo. Não quero saber. Cê não entendeu que a rima da hipócrita. Tá ligado, né, meu mano? Tem águas vivas e águas mortas. Mas não quero nem saber. Cê não entendeu que cê já paga o pau. Serial killer. Aqui na minha frente eu te assassino. Depois vou comer cereal. Come cereal. Pode comer cereal. Você pode comer o cereal. Fala que você não é radical. Você falou que mergulha com tudo. Tem o conteúdo. Presença, momento. Você tentou entrar no oceano. E o tubarão te retirou de dentro. Ele me retirou de dentro, mano. Sabe que agora eu sigo o dialeto. Até porque ele nunca tinha visto um palito de dente que era tão esperto, né? Tá ligado, né, meu mano? Que com a resposta errago. Peguei um tubarão e com a carcaçadeira eu construí um barco. Mas um torto. Esse cara tá de brincadeira. Pode fazer um barco porque você nunca vai navegar dentro da minha carreira. Ele falou palito de dente. Palito é pra tua sujeira. Pra você é palito de dente. Pra você é palito de madeira. Palito de madeira. Tá levado aqui pra uma voção. Esse jeito que eu tô com moleque. É palito de madeira, meu mano. Sabe que o rap é assim. Políticos usam palito de madeira. Sabedoria de pobre tem sido cupim. Político, essa é a parada. Pena que mano, agora a batalha, ela tá sendo gravada. Porque se eu fosse o da Atena, eu te dava uma cadeirada. Você não vai ser o campeão. E tem um bão de desclorada. Mas o da Atena ainda é inimigo. Aquele que trampa fazendo notícia. Quando o irmão são da favela, morre ele que vai lá do aluco e pra mídia. Ele não dá cadeirada, mano. Sabe que essa é a fiança? Eles ligam pra cadeirada, não pra pesada. Que foda criança. Põe, 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 põe. Pua, Wanda Rosa. 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 E foi só o primeiro. Pai barulho pro primeiro aí, minha família. Lado de três, dois, um. Tubarão, um a zero, certo? Nada está perdido. Aí, aí, o lado direito vai chamar o grito. No coral, certo? Alguém chama o grito e os demais acompanham, fechou? Fechou. Faltam o grito aí, aluado, para nós. Tchê, tchê, tchê. Aí, joga dois mãos pra cima. Aí, ó. Joga dois mãos pra cima, certo? Vem, vem, vem. Vem, vem, não vai, levanta a mão. Vem, vai, levanta a mão. Depois você chama, aí, lá do direito. Uma pessoa chama e outra vem. Qual porque você vai escolher? Qual por você vai escolher? Para não precisa. Vem, vem, vem. No cruz. É tudo. Mas vai escolher o óleo. Vai, vai, vai. Vem, vem. Dia, e no rna. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Como chama rna. Vem, vem, ó. Vem, vem, vem. Mas não dá nada que isso daqui é uma luta, nunca vai ser brincadeira Eu acho as cordas, esse rim que tão aconchegante Quanto na favela o meu barraco de madeira Pra mim não dá nada, é sempre a mesma fita Cê não entendeu que nós nunca se rende É desse jeito que quando nós ataca nós perde Vai contra o governo, nós ganha, assim se defende Eu entendi do governo, você tá enfermo e eu respondo sua rima Eu preciso um barraco de madeira do que os governantes num palácio de platina Só dependendo do que é da minha visão, agora você perde, pois eu não faço esse foco Porque tava numa arte no barraco, e você bate pra minha arte no barro Eu peguei o barro que eu tinha na favela e provei para mim mesmo Que o artista que vem dela não cochila Cê não entendeu que agora no freestyle eu já esbanjo Eu que construí meu anjo, que meus parça admira Tá ligado mano que é desse jeitão, essa é arte barroca Sabe que a rima é louca, pra mim você devia mesmo É calar sua banca incoerente, você tem mesmo a arte da mente louca A mente louca, você é ruim Eu tava fazendo um oração com os anjos sim Veja arcanjo, veja querubim Eu vou ser campeão e pro que rua será fim Ei, mano sabe que a mente flusa E não adianta a que você tá falando Aí meu mano, isso é como um coral E nessa noite até os anjos param pra me ver rimando Esse bloco vai ser logo o fim do que lua Mas calma né meu mano que essa é a trajetória É o fim do que lua, mas no jato mutua Tipo Jesus Cristo da rua, ressuscita e faça história Brinca de ter fase do rimas no meio do backstage Tem sido um bagulho muito louco aqui na moral A gente percebe quanto os seres são abissal E o demônio tem vivido embaixo do pedestal Eu vejo um milagre todo dia O maior milagre é o tarivado Você pode fazer multiplicação de peixe Mas o tumoral eu sou todo do oceano Ei, você me maluco e teu vagabundo Você tá ligado? Sua mente é o imundo Quando Jesus Cristo for um samba todo mundo Como volta no terceiro se tu morre no segundo Esse cara fala que é o tubarão O dano do oceano Mas eu já tô pronto pra guerra O dano do oceano agora tá no plano Só por cê não mostrar o tridente que seca lá O que é o rato Tá ligado meu, meu plano? Tô te falando que uma fita eu vou explicar O reino do oceano, no caso é o tubarão Tubarão é só a oferenda que eu mando pra Iemanjá Eu tenho meu legado nas partes Ele manda pra Iemanjá Manda pra Iemanjá Mano, você pode me mandar pra Iemanjá Porque ela sabe que meu conteúdo é valioso Se você manda eu tenho certeza que ela não vai rejeitar Porque sabe que eu tenho um legado nas partes E você foi massacrado na arte Você falou que tem tridente do Poseidon E o tubarão com o caixado de arte Terceiro Rodinaca! Silêncio em 3, 2, 1! Silêncio em 3, 2, 1! Silêncio em 3, 2, 1! Levanta o flash! Oi, baiba! Tá ligado, velho! Levanta o flash, levanta o flash! Joga as duas mãos pra cima, certo? Levanta o flash, levanta o flash aí! Joga as mãos pra cima! Levanta o flash aí! Joga as duas mãos pra cima! Levanta o flash também, camarote! Vem geral aí, mano! É o último round da noite! Quem ganhar tá no som de rua, certo? A melhor energia, a família passava inesquecível Vai levanta a mão, vem! Vai levanta a mão! Eu disse, vai levanta a mão, vem! Vai levanta a mão! Eu disse, vai levanta a mão! Eu disse, vai levanta a mão, vem! Eu disse, vai levanta a mão, vem! Vai levanta a mão! É mentir, carvuloso, na clima mais carvuloso! Isso é batalha, isso é batalha E quem tem voz é vizinho, a situação perigosa Isso é batalha, isso é batalha Vivendo tudo pela arte Tudo pela arte Isso é tudo pela arte Tudo pela arte Tudo pela arte Tudo pela arte E quem vocês querem ver? O que é seu? Pô, pô, pô Matéi, caralho Matéi, caralho Matéi, caralho Pô, 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 pô Mesmo ser humano querem ser a mesma entidade Mas acho que eles não tão seguindo o mesmo caminho É desse jeito que eu acho que aquele moleque Que é visto como um penantinha é um demoninho Tá ligado, não é meu mano? Que agora ele talvez no armarinho Nunca tenha tido um danoninho Mas não dá nada Eu falei que é tudo a mesma fita Somos todos iguais Ambos estranhos no ninho Mas não quero nem saber Que o barão falou que cê é o dono do oceano Mano, você tá de touca Agora eu mando a rima na pura adrenalina MC morre pela rima e o peixe pela sua boca É desse jeito, sabe que ela não se queixa O beat tá me acompanhando igual queixa Agora mande rimas da bochecha Da bochecha, pede pro Claudinho Porque eu vou te matar no ladrinha Aí meu mano, isso aqui é como um álbum São figuras de linguagem e não tem figurinhas Seu seu louco, peixe morre pela boca Mas eu trago ideia louca e respondo todas as linhas Até porque isso é uma batalha de rima O peixe morre pela boca Mas eu salvo pela minha Mano, eu não mato nem porro Eu corro de todos os obstáculos que colocaram Daqueles que me enfrentaram Daqueles que perceberam Muitos me esqueceram Mas muitos me abraçaram Eu tô ligado, mano Como que isso funciona? Então agora eu vou responder todas as linhas O seu ataque só fala sobre Demorinho Meia preta do Corinthians Só Edson Capetinha Edson Capetinha demorou Então meu mano, sabe que agora Eu vou mandando aqui na treta O verso agora nunca vai ser de muleta No campo tinha um capeta Jogando pique vampeta Mas pra mim não dá nada, ô tubarão Sabe que agora no freestyle nós tumultua Você é um instrumento de Deus Quem manda rima é Deus Não sua boca Quem falou que a boca é tua A boca não é minha Mas não é o tanto de ouvidores Persemeria com Cristo É que ele disse Sede de mim imitadores Eu apenas tento imitar quem me salvou E é por isso que aqui você não tem luz Até porque você vai perder a batalha Nessa noite Minha mente já abençoada por Jesus Abençoada por Jesus Imita Jesus Mas calma que agora você pagou de cuzão Eu nunca imitei Jesus Fui delinquente Falta parafuso na mente Sobra pregos na mão Né não? Então não dá nada Que nós já mede O moleque é aquele Vem da leste Sabe que isso daqui é pura Arte rumpestre Esse é o fluxo da água Parafuso de Arquimedes De Arquimedes Essa aqui é a parada Mas a minha vida nova Não pode parar por nada Abrego que colocaram Dentro da minha mão Eu coloquei no meu chinelo E segui minha caminhada Essa aqui é a parada Agora eu não juro Cê tá ligado Que na rima eu atropelo Quando se pisar Eu te congelo Mata o teu pego Tu morreu pro tubarão martelo Você andou de chinelo Eu andei descalço Cê não entendeu Que agora eu manjo do flow Eu fui andar descalço Deixei o chinelo Pros parceiros Fazer ele de toa E comemorar se faz gol Aê Entendeu? É desse jeito Cê sabe que A rima já se incendeia É desse jeito Nós já tá pronto pra farra Tô tocando minha guitarra Chinelo Feito de correia Você é um jogador Que não bobeia Do seu pipoca O cara foi a minha Que a pelota não toca Já que você jogava essa bola A batalha pra mim É valiosa Igual contra Valendo coca Ei Sabe mano que Essa aqui é parada Mas agora sabe Que eu digo Improvizo Nessa noite Eu vou dar minha vida Eu vou pisar Até em casa Eu desisto Se sou preciso Ele falou que Joga sério Valendo coca Isso daqui Tá acontecendo A guerra racial Social Que também fazia E valendo coca Só que não é coca-cola Tem uma hinda No final Entendeu? Vai 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 Esse jeito É desse jeito É É desse jeito É Tá ligado Que a ideia Se consome Eu tenho O apetite No beat Eu já tenho Fome Quero mais que se foda Sabe que a ideia Lastra Até porque Minha pasta de beats Tem base E passa no mesmo nome Lembra do nome Essa que é a parada Mas você tá ligado Que eu vi lá de São Vicente Eu sei Que eles Têm Ina no final Mas eu fiz minha carreira De um modo Diferente Eu sou foco rima Esse que é o clima Eu sou emicida Na música brasileira Eles tentaram Colocar a hinda No final Até eu escrever Uma musa Inácio Da catingueira Põe 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 Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Aê, muito obrigado, certo? Os dois homens me fiz pelo espetáculo. Muito obrigado pelo VNN. Muito obrigado pelo VNN, certo? Aluado pelo VIT, os jurados pelos votos, o FB pelas fotos. Cada organizador, cada MC que rimou hoje, muito obrigado a todo mundo, certo? Só lembrando que o grande campeão sai com uma vaga lá pro Festival São da Rua, tá ligado? Daquele jeitão. Então, infelizmente, o chão sai campeão. Aê, na contagem, todo mundo, certo? Jurados em 5, 4, 3, 2, 1... Manda esse gari, sai que gari, para o seu gare! Manda esse gari, pra cima de cara, tá de um homem. Sorriso, desfaço, não desfaço, pensar assim. Lê, não rosa! Lê, não rosa! Lê, não rosa! Lê, não rosa! Desde o dia que você chegou aqui, nós! Chegou no ZVC, chegou na plateia, muito obrigado, mano! Semana que nem tem mais, tamo junto! Pega no canal e tem um pedaço de Jair de Davi, e tudo aqui na pasta, imagina a eleição de trio, certo? Pela noite, pra vocês, que eu tô passando aqui na pasta, quem vai, vai, vai! Eu me lembro...